Seja bem-vindos à TV Escala. Hoje nosso assunto é política. Olha só, o deputado federal Alexandre Frota, que foi expulso recentemente do partido PSL, o partido do nosso presidente Jair Bolsonaro, ele deu uma entrevista agora para a revista Veja, em que ele fala abertamente sobre a saída do partido, ou seja, da sua expulsão do partido PSL, e ele fala sobre a proximidade que ele teve com o presidente Jair Bolsonaro, e ele agora fala abertamente para a imprensa o que ele pensa do presidente Jair Bolsonaro. E nós aqui da TV Escala temos com exclusividade essa entrevista, e nós vamos exibir agora por parte essa entrevista que o deputado deu à revista Veja. Olá, pesado Alexandre Frota, eu Jair Bolsonaro. Dizer para você que estou muito orgulhoso do que você tem feito ultimamente, desde quando te conheci aproximadamente um ano, numa entrevista no seu programa, Poxa, eu senti que você realmente passou a ser um cara muito importante até no futuro das questões nacionais aqui. Você teve uma participação muito boa na questão do impeachment, dá meus parabéns a você, e a gente já estou com saudade de você, vindo à Braseira, tamo junto. Meu irmão, um abraço, tamo junto, e Deus te acompanhe, tá ok? Valeu, Frota! O senhor se desentendeu com o presidente Jair Bolsonaro? Eu não me desentendi, eu simplesmente questiono determinadas ações, determinadas coisas que ele fala, questiono a maneira como desde a transição o PSL, que é o meu ex-partido, foi preterido, discordo de algumas coisas que o Bolsonaro faz, mas assim, eu não me desentendi com ele, eu apenas falei verdades e descobri que o Bolsonaro não está preparado para verdades, não está preparado para críticas, né? Eu critiquei algumas ações do governo, não concordei, opinei e achei que era uma coisa democrática e acabei expulso do partido. Mas existem momentos que você vai emitir opinião que eu sei que são graves para o país e que tem repercussão. Então, é assim, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho meus cinco minutos que eu penso, pelo menos os cinco minutos do dia eu penso e digo, bom, eu vou dizer assim, assim, eu vou trocar essa palavra, não, aqui é ofensivo. Quer dizer, o país numa situação que nós vivemos, onde o presidente da república é um homem impulsivo e às vezes atira antes de pensar, você, se você quiser fazer um jornalismo sério, você tem que pensar muito. E aí